Olá, irmãos e irmãs da Igreja Metodista no Brasil. Que alegria falar com você através desse vídeo. Sabe que nós que vivemos na igreja, como eu cresci na igreja, nós participamos de muitos encontros. Eu gosto de encontros. Na Bíblia, dois encontros muito importantes para a vida cristã. O primeiro deles é aquele encontro que Jesus teve com os discípulos logo após a ressurreição e é narrado em Mateus 28, 16 a 20, onde diz que seguiram os onze para o monte que Jesus lhes designara e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram e Jesus, aproximando-se, disse-lhes Todo poder me foi dado no céu e na terra. Vão e façam discípulos. Eram onze que receberam uma ordem de Jesus. Vão fazer discípulos e discípulas. Onze homens recebendo uma ordem. Esse é o primeiro encontro importante para mim na fé cristã. O segundo encontro é um encontro que não aconteceu ainda, mas é bem narrado na Bíblia. É aquele encontro que João nos narra lá em Apocalipse, no capítulo de número 7. Diz, eis que vi uma multidão que ninguém podia contar em pé, em pé, diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com palmas nas suas mãos, bradando, digno é o cordeiro. Onze pessoas no primeiro encontro. Uma multidão que ninguém podia contar no segundo encontro. Como é que isso, como é que a gente entende essa realidade? Apenas onze, uma multidão que ninguém pode contar. Só pode ter acontecido porque aqueles discípulos, aqueles onze, aceitaram o desafio missionário de Jesus de ir fazer discípulos de todas as nações. Inclusive, no segundo encontro, diz que é uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e raças. Porque os discípulos, durante a história, aceitaram o desafio. Primeiro encontro, segundo encontro. Eu sei que naquele segundo encontro haverá uma multidão incontável. Mas como metodista, eu também sei que o número daqueles que estarão ali e daquelas será menor ou maior, dependendo da nossa reação e da nossa decisão de obediência ou desobediência à ordem dada naquele primeiro encontro. Então, de fato, o segundo encontro vai depender da nossa decisão nesse nosso encontro aqui. Porque todo metodista é chamado para participar na missão de fazer discípulos. A igreja e os cristãos podem ser missionários no sentido de ir e enquanto vão fazem discípulos, mas a igreja pode ser missional. Onde ela está, ela é uma agente missionária. Mesmo não saindo do lugar, ela é uma agente missionária. Se uma igreja desaparece no lugar e a comunidade fora dela sente falta é porque é uma igreja missional que faz diferença no lugar onde está. E uma das maneiras através das quais a igreja metodista entendeu que deveria agir como uma igreja missional é através da escola dominical. Porque, historicamente, a escola dominical é uma agência missionária. Robert Hikes, John Wesley e tantos outros entenderam que a escola dominical seria um espaço para cuidar especialmente de crianças que não estavam sendo bem cuidadas. Essa é uma atitude missional da igreja. Hoje ainda, a escola dominical é um espaço de encontro onde nós obedecemos o mandato de Jesus e é um espaço missional e missionário. porque ali a gente se encontra aprende, compartilha, aprende a compartilhar, aprende a ir e aprende a ir de maneira saudável com conhecimento claro do que a palavra de Deus nos diz. Só pode obedecer com clareza quem aprendeu com clareza. Eu amo a escola dominical. Meu pai e minha mãe me ensinaram a ir à escola dominical. Meu pai escreveu, pediu que a minha irmã escrevesse para o cenáculo dizendo que a escola dominical era a segunda mãe dos filhos dele. Escola dominical, espaço de aprendizado, espaço missionário. Que Deus nos ajude a ver assim a nossa amada escola dominical. E aí a